Lembra? Hum. Beleza. Beleza, olha a chuteinha de lá. É, beleza. Tinha, olha a chuteinha de lá. Olha a chuteinha de lá atrás. Olha a chuteinha de lá atrás. É até a palestra, assim? Tinha ganhando ofullyo dia. Mesmo queimando o Ralph tenim a minha vez. Questiona 3, 4 queimando queimando. Dinc, queimando a outraana. Centro. Vamos lá. 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 Vamos lá.